Olá, seja bem-vindo ao Casnat Curiosidades. Esse é um novo quadro do canal e o vídeo de hoje será sobre animais que talvez você não conheça. Polvo Dumbo, onde habita águas profundas dos oceanos Atlântico e Pacífico. Por viverem em profundidades abissais, entre 3 a 7 mil metros abaixo da superfície do mar, os polvos Dumbo são pouco conhecidos. Eles são pequenos, costumam ter 20 centímetros. Seu nome vem da semelhança de suas barbatanas com as orelhas do personagem da Disney. Salamandra Axolot, onde habita alguns lagos do México. Esse bicho de tão fofinho nem parece de verdade. Trata-se de uma espécie de salamandra, portanto um anfíbio, que tem por característica nunca ultrapassar a fase larval, vivendo na água durante toda a sua vida. É como se o Axolot nunca quisesse crescer. No idioma asteca, Axolot significa monstro aquático. Chamá-lo de monstro talvez seja um pouco exagerado. Vocês não acham? Lampreia Marinha. Onde habita? Norte do Oceano Atlântico, mar Mediterrâneo e grandes lagos, Estados Unidos e Canadá. Quando vemos animais desse tipo, fica fácil entender onde diretores de filmes de terror foram buscar inspiração para suas criaturas monstruosas. De fato, as lampreias marinhas, que chegam a medir 90 centímetros de comprimento, são visualmente assustadoras. Sabe como elas se alimentam? Com suas bocas, elas grudam em peixes para sugar o seu sangue. Piche Ciego Menor. Onde habita? Planícies da Argentina. O Piche Ciego Menor é a menor espécie de tatu do mundo, variando entre 84 e 117 milímetros, sem a cauda. Chama a atenção sua bela carapaça cor-de-rosa. Durante o dia, permanece escondida em sua toca, de onde só sai à noite para caçar formigas e insetos. Ocap, onde habita florestas tropicais do nordeste do Zaire, na África. Uma mistura de cavalo, zebra e girafa. Eis o ocap, um dos animais mais curiosos do mundo. Apesar de ter o porte de um cavalo, com 2,5 metros de comprimento, e a altura até o ombro, de 1,5 metro, ele pertence à mesma família das girafas. Para se alimentar, os ocapes fazem uso da sua língua longa e preta, com a qual arrancam folhas de árvores e arbustos, tal como a girafa. Peixe Morcego de Boca Vermelha. Onde habita? Próximo às Ilhas Galápagos, no Oceano Pacífico. Quem quiser ver esse peixe de aspecto curioso, tem que mergulhar próximo às Ilhas Galápagos, mas deve olhar lá para baixo, já que esse peixinho vive nos recifes ou no solo arenoso do fundo do mar, não passando muito dos 100 metros de profundidade. Tubarão Duende. Onde habita? Diversas partes do mundo. Encontrar um bicho desse no mar, deve ser uma experiência aterrorizante. É capaz da pessoa morrer de susto antes de ser atacada, mas pode ficar tranquilo. Esses animais são bastante raros. Além disso, vivem em profundidades superiores a mil metros. Chama a atenção sua mandíbula protuberante, que por ser ligada ao crânio, apenas por cartilagem, se projeta no momento do bote. Porco do mar. Porco do mar. Onde habita? Em zonas muito profundas de todos os oceanos. Como outros equinodermos, os porcos do mar, que ganhou esse nome devido ao seu formato, são animais marinhos e invertebrados. Medem entre 3 e 10 centímetros, e vivem em zonas abissais dos oceanos. 3 ou 4 mil metros. Essas perninhas são apêndices que servem justamente para sua locomoção no fundo do mar. Caranguejo, Iete. Onde habita? Grandes profundidades do Pacífico Sul. Já ouviu falar do Iete? O abominável homem das neves? Pois saiba que no fundo do mar, vive uma espécie de crustáceo que leva esse nome. Mas a semelhança fica só por conta dos pelos. Esse caranguejo peludo pode ser encontrado a mais de 2 mil metros de profundidade, vivendo na mais completa escuridão. Peixe-gota. Onde habita? Costa da Austrália. O peixe-gota, também conhecido como peixe-bolha, tem um aspecto curiosíssimo, e até meio nojento. Sua boca curvada dá a impressão que está sempre aborrecido com alguma coisa. Ele é um peixe de águas profundas, podendo suportar enormes pressões. Foi eleito em 2013 como o peixe mais feio do mundo. Você concorda? Essas foram as curiosidades de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe. E deixe sua sugestão para mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.